Fala galera, aqui é o Vale do Staler Blocks, no vídeo de hoje estamos aqui no Shindle Life, mano, pra mostrar pra vocês um novo código Então já deixa o seu like aí no canal, pra gente bater a meta de 100 likes Se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo postado E deixa aquele like, beleza galera? Antes de começar esse vídeo, mano, eu quero deixar pra vocês aí, beleza? O meu Discord está na descrição, entra lá pra poder participar do meu Discord Então já entra também, beleza galera? E eu vou deixar um código aí no começo aí, mano Um código aí no começo do vídeo, né? No comentário fixado do meu Kawai, mano Quem quiser poder utilizar o meu código lá no Kawai, mano, isso vai me ajudar demais Porque eu estou utilizando o Kawai lá, mano, pra poder comprar, sabe o que? Game Pass aqui do A Statua de Defense, mano E lá dá pra ganhar um dinheiro bacana a gente fazendo isso, assistindo vídeos, né? Então isso é muito bom Então vamos lá, galera, pra não enrolar e ativar logo esse código pra vocês Que também eu vou mostrar pra vocês bug de pegar Bloodline, boa Esse código, galera, vai nos dar 90 spins, beleza? O código é F maiúsculo, A minúsculo, R minúsculo E M, E, R, D, E, minúsculo Aí vem M maiúsculo, A minúsculo, N minúsculo Exclamaçãozinha no final Esse código aqui vai nos dar 90 spins, beleza? Então já ativa logo ele aí Vamos lá, vamos que vamos Vamos nessa Opa! Já ganhamos aqui 90 spins Lembrando que esse é o nosso novo código, beleza, galera? E falta, mano, ó Lembrando que falta 79 milhões E 79 79 milhões pra completar 1 bilhão De... Pra gente poder ganhar 2 códigos de spins, né? De 500 spins Então vamos que vamos, ó Galera, ó Esse é o novo código Já utiliza aí E vamos pegar agora Bloodline, mano Vamos pegar Bloodline E Elemento aqui, mano Elemento Não liga pra Elemento, mano Não liga pra Elemento Deixa aí qualquer um Pra você não gastar em Spin e Elemento Já vai gastar Spin sabe em quê? Em Bloodline, mano Eu vou gastar 45 aqui Vai ficar com... Deixa eu gastar logo duas aqui, ó Gastei duas, perfeito Vou gastar 45 aqui e 45 aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver quais Bloodlines vão vir Vamos nessa Vamos que vamos Já vamos testar aqui, galera Já quero pegar uma GameCard da hora, mano Imagina se a gente puder pegar uma GameCard da hora Que seria muito top E que saiu muito código, mano Muito código ativo aqui No Shindolife, mano Isso é muito bom mesmo Eu achei que não ia sair código esse dia, não Mas saiu logo hoje, né Quarta-feira Isso já nos ajuda muito, né, mano Vamos que vamos Espero poder pegar uma GameCard boa aqui Vamos nessa Porque eu já tô de boa, mano Eu já tô de boa E o... O lado bom E o ruim que gasta muito rápido as minhas Spins, mano Peguei Dokken Vamos pro próximo Vamos pra próxima Depois a próxima Pra poder pegar uma GameCard nova, né, mano Eu quero pegar uma GameCard nova aí Opa Pegamos Okami Perfeito Pegamos agora Sabero Vamos lá Vamos ver qual que vai vir aqui, ó Opa Pegamos show Show Vamos pro próximo Vamos até 45 Falta 10 giros aqui Vamos dar 10 giros aqui, ó Enquanto pegar uma GameCard boa em um Já vai pra outro, mano A meta é essa Vamos que vamos E lembrando, mano Que sempre sai código novo Eu tô trazendo aqui no canal Então não se esqueça de se inscrever mesmo, hein Inscreva-se E aperte o sininho Pra não perder nenhum código postado aqui no canal Vamos lá Ó Opa Opa Seixi Que da hora Essa aqui é boa Vamos trocar Vou pra essa Vou pra essa Vou pra essa, mano Vou pra essa aqui Falta só duas Uma Vai E agora a última Ó Pegar a Polo 100 Vamos agora pra esse lado aqui, ó Vamos lá Vamos lá Perfeito Vamos só farmando aqui Hoje peguei a Akuma duas vezes Brincadeira Peguei a Akuma duas vezes, mano Peguei, tipo Já tinha Akuma Apertei de novo Peguei ela de novo Nossa, mano Pra vocês verem como é as coisas Tem muita gente, mano Que Quando vai pegar a Bloodline Que não tem Game Pass Fica perguntando como faz esse giro É muito rápido Mano, é Game Pass, mano Pra quem não sabe É Game Pass, beleza? Esse giro muito rápido É Game Pass Mano, tá gastando as spin aqui Já tá acabando Só tem 20 giros Pegou Glacier Vamos ver qual que vai vir aqui Tem Vamos deixar 20 giros Perfeito Vou pegar 10 aqui E 10 no outro Vamos lá Opa, pegou Stone Vamos mudar aqui Vamos nessa Que a gente gasta só 10 aqui, mano Vamos que vamos Falta 7 Gasta muito rápido as spins, mano Muito rápido mesmo Até meu jogo bugou Ah, mano Por que bugou? Voltou aí Tá gastando muito rápido, mano Já falta 5 Ó, pegou a Ink, mano É uma Bloodline muito boa Gostei Mano, vamos lá Antes vai faltando 4 Eu já troco Pegou aqui a Bolt No Harit Pegou o Joken, ó Vamos pra cá ainda Vamos continuar aqui ainda, mano Falta 10 Vamos nessa Muita Bloodline boa A gente tem chance de pegar, velho A gente tem chance de pegar Muita Bloodline boa Mano, qualquer dia Eu acho que eu vou fazer o que? Vou inventar todas as spins Dessa conta, mano O bom quando ativar Esse código novo aí De 500 spins Enquanto sai a atualização, galera Eu vou conseguir fazer o que? Ó, pego uma Atomic Eu vou conseguir Vamos trocar essa aqui Eu não sei Vamos trocar Vamos trocar essa aqui Eu vou conseguir, mano Gastar as 1000 spins, mano Que eu posso conseguir pegar as 1000 spins Por causa do coisa, né? Eu vou gastar aqui mais 30 Robux Por causa do meu Spin Storage Que é a mochilazinha que segura 1000 spins, mano Mais 500 spins Porque aqui a gente só Sem Game Pass A gente só pode pegar 500 Com Game Pass aumenta mais 500 Então isso já nos ajuda bastante Gastei os Robux aqui à toa Porque não pegou nada bom assim, né? Quanto minuto de vídeo já tem? 5 minutinhos E galera, eu vou fazer assim, mano Eu vou entrar aqui na minha conta secundária Pra gente ver o que a gente pode pegar lá Porque lá tem muita spin ainda Então eu já já volto Vamos lá, galera Vamos continuar aqui, ó Lembrando, minha conta secundária É muita spin, então resolvi Começar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver se vai vir coisa boa Só pra completar o vídeo O vídeo não ficar tão curto pra vocês A galera gosta do vídeo assim Já um pouco, mais ou menos, né? Tipo, 8 minutos Então vamos que vamos Vamos nessa Ver o cristal E ver o explosão logo de cara Deixa eu ver se eu tenho algum elemento aqui Vamos lá Nem vi o elemento aqui Vamos aqui Só vou dar uma olhada Qual é o elemento aqui, ó Glácia Eu vou trocar só esse elemento Só pra gastar um spinzinho a mais Vamos que vamos Nossa, olha isso Olha isso Logo a Frostfire aqui do outro lado Mano, é muito top, mano Sério, muito top mesmo Olha isso Logo a Frostfire do lado, mano Que da hora, velho Nossa, mano Logo a Frostfire do lado Ó, vou fazer isso aqui Pra ver se isso aqui é o que tá mudando aí, será? Não! Eu troquei Eu troquei a Frostfire Não, mano Não 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 acredito Não acredito Eu troquei a Frostfire pelo Muddy Não, mano Eu troquei a Frostfire, mano Nossa Meu Deus Eu sou muito burro Muito burro, mano Muito, muito burro Eu troquei a Frostfire, mano Opa! Peguei a Ink Eu tô com muita sorte Muitíssima sorte, mano Sério Tô com muitíssima sorte Na moral Eu peguei logo a Ink Logo de cara, mano Eu peguei logo a Ink Logo de cara Ô, louco, mano Tô aqui a Frostfire pela Ink Que sorte, mano Quase cliquei novamente Eu não tinha visto Que eu tinha trocado ali Pra Pra aquela Bloodline ali, né, mano Vamos ver qual é Veio o Ice Vamos lá Vamos fazer aqui Vamos girando aqui Vamos girando aqui, mano Vamos dar três giras Veio o Cebro Parou, hein Ice Blackstone Parou, hein Jordan Shies Nossa, mano Quase pega Uma das Bloodlines Da nova, mano Olha isso, galera Eu troquei a Frostfire Pela Ink, mano Eu sou muito top Na moral Foi muita cagada, mano Sério Eu tinha ficado triste Tinha ficado zangado já, mano Eu já tava bravo Porque eu tinha trocado Uma Bloodline Pela Ruina Pegar uma Mudgeon Normal Um Blood comum, né Pega muito fácil E pega logo Jotaro, Jotaro Cabo Nossa, mano Se pegou Jotaro Seria top, mano Seria top demais Vamos lá Flame E Stone Vamos trocar aqui Vamos ver qual veio Quantos minutos de vídeo Já tem? Oito minutos Vamos ver aqui, ó Galera, como é Duas e quarenta Aqui da tarde Eu vou finalizar o vídeo Por aqui, mano E conseguir pegar Uns Bloodlines Da hora sim, mano Vai fazendo aqui, galera Vai fazendo desse jeito aqui Beleza Vai mudando aí Um pouquinho de pressa Que vai dar certo Então é isso, galera Muito obrigado Quem assistiu até aqui Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder No vídeo postado Só tô finalizando o vídeo aqui Porque eu quero mostrar Logo o novo código Para vocês E lembrando O novo código Sempre quando sair Vai estar aqui no canal Se inscreva Ativa o sininho Para não perder No vídeo postado E deixa o seu like Valeu É nóis Até o próximo vídeo Valeu Falou Tchau